Fala galerinha, beleza? Eu sou o Evaldo Calais, estou trabalhando aqui na obra da Demartinho Construtora Já fiz vários vídeos aí, a obra é edifício Vila Santa Inês Tem vários vídeos que eu já gravei aqui nessa obra E aqui nós fizemos a nossa empresa Luper Construtora Fizemos a parte de acabamento cerâmico, um assentamento cerâmico do piso, parede, rodapé, rejunte Já concluímos a torre 1, agora nós estamos fazendo a torre 2 E aqui na torre 1 o pessoal está preparando já para entrega de apartamento Então tem alguma cerâmica, depois que a gente passa, tem mais profissional que passa Pintura, pessoal do gradil, pessoal de assentamento de porta, eletricista, bombeiro Então pode acontecer de cair alguma ferramenta em cima da cerâmica e a cerâmica quebrar Então a gente tem que substituir essa peça, trocar essa peça por uma outra sem defeito, né? Aí eu vou estar fazendo um serviço aqui e vou estar compartilhando com vocês Beleza, pessoal? Acompanha no vídeo aí Aqui, uma das peças que eu estou falando é uma peça aqui na varanda Com certeza caiu alguma coisa aqui e ela quebrou, tá vendo? Não tem conserto, pessoal Tem que trocar a peça, essa peça toda aqui, tá vendo? Então a gente começa quebrando, batendo a marreta aqui no centro Vai quebrando devagarzinho para não estragar outras peças nas laterais, né? E tira a cerâmica, tira a argamassa e depois cola outra cerâmica no lugar Aqui a gente vai tentar tirar essa cerâmica sem danificar esse rodapé Porque esse rodapé já está texturado aqui em cima Então a gente vai tentar trocar só a cerâmica sem estragar o acabamento ali no rodapé Aí quem vai fazer o serviço é o Ceará? Aí Ceará, dá um oi para a galera Show! Aí tem que usar óculos, né pessoal? Porque quando bate, essa cerâmica voa e... É... Começado E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Pronto, já está limpinho, tirou toda a argamassa. Agora eu vou cortar a cerâmica, essa cerâmica não é inteira, vai cortar no riscador para colar ela de volta. Pronto, já está limpinho. Pronto, já está limpinho. Certinho, na mesma altura que a outra. Beleza, pessoal? Agora é só esperar um pouquinho, esperar 24 horas para rejuntar, aí fica pronto o serviço. Beleza, pessoal? Dá um like aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Alô!